E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí, beleza? Galerinha, a gente tá aqui com mais um vídeo de Anime Last Stand no canal É, é, galerinha, Anime Last Stand no canal E hoje eu vou estar trazendo aqui mais um vídeo top pra vocês Espero que vocês façam isso antes da grande atualização Sim, galerinha, tá falando que os portais não serão removidos depois da atualização Então, ele comentou, né, que é pra vocês pegarem tudo Tipo, fazer muitas esmeraldas, conseguir muitos coins Também conseguir os outros personagens Obviamente que vai vir novos personagens Vai vir um grande update hoje Aqui no Anime Last Stand E também usar os códigos Código que está funcionando perfeitamente Por que? Porque os códigos podem expirar Assim que atualizar Então é bom fazer isso tudo Obviamente que é bom vocês deixarem o like, compartilharem Se inscrevam no canal que vai vir tudo dessa atualização Neste canal, beleza? Vocês estão vendo que eu estou com um deck aí muito bom Saitama, estou com o Gojo Estou com a Aido, Jotaro E aí vai sucessivamente Tipo a Saber E aí vai sucessivamente As Quests, gente, as Quests aqui Eu acho que não vai mudar basicamente nada Eu tenho que fazer muitas Quests aqui para conseguir Muitas esmeraldas para pegar os outros personagens Porque vai vir muitos personagens aí Aqui em TPC Aqui em Sumo Então vai vir muitos personagens Está vendo o personagem lendário, personagem mítico Eu já tenho, esses três personagens Barba Branca, Aido E também aqui Gente, para vocês O Sukuna É um personagem tão incrível Que eu esqueci de colocar aqui O Sukuna, né? Porque eu tenho o Sukuna evoluído já Mas é isso, gente Vamos colocar os códigos Antes de expirar, né? Antes de expirar Vamos colocar esses códigos Porque assim que vem a atualização Vai expirar vários códigos Então, os primeiros códigos que eu vou estar trazendo para vocês Aí, agora, neste momento É esses aqui Este código aqui, gente Ó, é Duas vezes mais de drops Update Som Hype Ó, está vendo? Ó, vocês colocam Ou o código usado Ou não existe Então, coloca aí, ó Duas vezes 2x Drops Update Som Hyper E ponto de exclamação aí Beleza? Coloque outro código aí Para vocês, ó 500 Member Ó, quer dizer Codes Ou colocado Ou não existe Mas o código está usando Se esse código não estiver funcionando Você simplesmente Se o código não estiver funcionando Você simplesmente Pega Vai no servidor privado Porque no servidor privado Lá vai funcionar Beleza? Porque às vezes O jogo em si Atrapalha um pouco Porque eles dizem Que é porque Tem que estar no privado Isso aí As sucessivamente Então Mais um código aí 500k Members Let's go Coloca aí mais um código Gente É importante falar para vocês Ó, 400k Members Let's go Então, gente É importante falar para vocês Que é bom vocês fazer as missões As quests Também fazendo Claro Fazendo muitas Torre aqui Que eu falo Que é torre Challenge Que é no caso Vocês conseguirem fazer Evoluir seus personagens Claro Como eu evoluí Todos os personagens Então Vou esperar a sua atualização Todos os personagens Que eu falo Obviamente Só os personagens Que eu gosto Bojo Sukuna E entre outros Vamos lá 400k Members Let's go Esse código aqui Eu vou colocar no chat Porque é muito grande Quer ver? Blast Quest Bug Cod Monster Beast Subedeto Rookie Esse código vai te dar É tão grande Gente Porque eu tenho que aumentar A tela para vocês Mas é mais fácil Colocar aqui Portado de Otaro Tá vendo que o de Otaro Vocês precisam ir no portado Do de Otaro Porque o de Otaro É um personagem Se você É um caso Vou clicar no de Otaro Vou clicar no de Otaro Cadê 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 Equipado Aqui Pronto Ó Escritor Fusem Escritor Estat Cell Luck V Tá vendo É E o de Otaro E o de Otaro E o de Otaro E o Otaro Menos 15% de segundo pro ataque 1 placement limit E 4x dodge damage Então eu tenho muitas coisas boas Pra vocês terem noção E pra vocês terem noção, o chard só Um chard só dá 139 robux Então é muito difícil conseguir chard Já disse pra vocês que é fazendo missões permanentes Fazendo as missões de story mode Aqui também, que vocês conseguem Muitos chard Muitos técnicos, beleza? Mais um código, grid hero for our challenge Eu já coloquei todos os códigos, claro Coloca o código, ó Update 4 wipe Esse código tá funcionando, você vai ganhar 10 reroll Update 4 hype Cadê os novos códigos da att Que horas é a att? A att mandou, então o update 4 hype Tá perto, ponto de exclamação Você vai ganhar 10 rerolls 10 rerolls, né? Vamos lá, mais um código Tô código novo agora, viu? Coloca aí, ó, 2x Você vai ganhar mil esmeraldas E também rerolls, duas vezes Mesh chance Duas vezes Mesh chance É, vamos lá Mais um código E o outro código E o último código que eu vou passar pra vocês, ó Duas vezes mais Mesh chance Você vai ganhar mil esmeraldas E muito rerolls Antes de passar o último código Vou botar em técnicas Pra vocês terem noção E vocês 101 agora, ó 101 101 rerolls 101 que dá pra mim conseguir pegar as passivas Vai que vem uma passiva nova Vai que vem uma passiva incrível E eu consiga pegar, beleza? Agora o último código aí pra vocês Que é EnjoyTquestReset Ponto de exclamações Enjoy Ah, nem atualizou ainda Ué, cadê? Você tá na... Ó, o único que tá tendo é o No update hype Claro, e o outro Mesh, né? É... É... EnjoyTquestReset Então a atualização vai vir Simplesmente isso, gente Ó, a descrição diz aqui, ó Ó, vamos lá Coloca aí, ó Nova atualização do dragão Quer dizer Duas novas unidades ultimate Novas revoluções Novos drops raras É, raras, né? Novas melhorias de QOL Ponto de exclamações E muito mais Por exemplo Nova atualização do dragão Vocês vão ver aquele dragão verde Muito incrível Uma atualização sensacional Duas novas evoluções Unidade de evolução E novos drops raras Novos drops raras E novas melhorias Tomara que venha Gente, pra que serve Rehose? Pra pegar passiva Muita gente pergunta isso O maluco tá fazendo live Em vez de atualizar Ele só trocou um nome Então, gente É isso Pra o vídeo não ficar muito longo Muito longo mesmo Vai deixando o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Antes dessa mega big update Mega big atualização Com certeza Quando vem mais novo código Novas coisas incríveis Vou estar trazendo pra vocês Aí em primeira mão Tomara que também venha A nova raid Essas novas raids Aí E tomara que venha Muitas coisas aí Beleza? Então é isso Deixa o like Compartilha Inscreva no canal Ativa o sininho E valeu! Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri